O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou anjo, sou o Novo Tempo. O projeto Anjo da Esperança Olá, segunda-feira, mais um Caixa de Música no ar. Você é super bem-vindo aqui. Caixa de Música de segunda, sábado, a uma e meia da tarde. Hoje a segunda está muito boa, porque quem vem acordar, gente, chacoalhar, para dizer que começou uma nova semana é o Vocal Livre. Estão todos aqui? Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Estava com saudade de vocês. Para variar, a gente fazendo esse super rodízio do Vocal Livre, daqui a pouco, não estão todos os integrantes aqui, alguns estão esperando lá para participarem nos próximos blocos. Mas eu já... Bem-vindo todos vocês, os que estão lá também. Obrigada por que vocês vieram. Obrigada, a gente agradece mais uma vez. Eu sei que alguns trabalham, alguns gostam de matar uma aulazinha também, às vezes, né? E também estão aí... Então aí, eu não sei se todo mundo, a maioria, estuda de dia ou de noite. Mas hoje é feriado lá em engenheiro. Hoje é feriado? Graças a Deus. Então foi um ótimo dia para estarmos aqui. É feriado aonde? Lá na região. Engenheiro Coelho. Mas que feriado é esse que é só regional? Podia vir para cá assim também? Não, porque não é aniversário da cidade, né? Não, é aniversário. É aniversário da cidade. De hortolândia? De engenheiro eu sei que é. Ah, é que o Matias falou hortolândia para mim. Hortolândia também é? Pelo jeito, parece que sim. Hortolândia também. É um aniversário em conjunto, né? Parabéns, hortolândia. As cidades ali da região de Campinas resolveram fazer aniversário juntas. Todas surgiram juntas. Ah, que legal. Então, poxa, obrigada. Esse feriado foi bom, né? Que aí não atrapalhou a vida de ninguém. Vocal Livre, que veio aqui já ano passado. Faz quanto tempo vocês vieram? A última vez? Foi ano passado. Não lembro exatamente que mês, mas... Foi no mês de agosto. Foi logo a volta às férias. Ah, entendi. Quase assim. Vocês faziam alguns meses que tinham lançado o CD. Isso. Vou colocar aqui o CD Bela História, que é um CD tão bonito, que eu gosto tanto. Vocal Livre. E são 12 músicas. Tem para vender ainda muitos discos? Tem, a gente acabou de pegar uma nova remessa aí. Chegou em casa esse final de semana. E tem bastante, gente. Pode pedir. E depois a gente vai falar, então, como é que faz para adquirir esse CD que está tão bonito. Aqui, a maioria de vocês que estão aqui participaram do projeto de gravação? Alguns mudaram, né, Pedro? Mudou bastante. Assim, desse bloco aqui, né? Quem, esses três não participaram, né? E nós... O que acontece, né? O Vocal Livre é um grupo que canta lá no... Que surgiu ali no NASP Campus 2, Engenheiro Coelho. Então, a maioria são alunos. Então, se formam, né, Wesley? Hoje é meia despedida, né? Nossa, eu precisava falar, mas é. Tá, eu vou falar no final, tá? Para você ficar emocionado só no final. Aí faz um fundinho musical, assim. Mas é, não é fácil, não. Eu fiquei ali conversando com ele, estava me falando que são os momentos finais. Às vezes, a gente tem que cortar, né, o umbigo, mas a gente sente... Eu não vou falar mais nada aqui, senão ele vai ficar triste demais já no começo. Eu vou apresentar todo mundo aqui ao meu lado, que vai apresentar junto comigo o Abel. Tudo bem, Abel? Oi, tudo bem, Grauça? O Abel é angolano. Um beijo para a Angola, que nos assiste. E um abraço para a mamãe também. Sua mãe é de que cidade? Minha mãe é de Benguela. A minha família toda mora lá em Benguela. E tá todo... E deixa eu te perguntar, quando você fala com eles, eles já estão dizendo, né, tá falando igual brasileiro ou não? Eu tento não falar igual brasileiro. Manter a angolanidade. É, mas é bonito esse sotaque. Um beijo para os angolanos de Benguela. O Abel é de Benguela assistir muita gente, eu sempre vejo alguns e-mails de lá. Tem também o Samuel aqui no violão. Bem-vindo, Samuel. Obrigado. Esteve com a gente da outra vez também, né? Da outra vez eu estava aqui também. Legal. Posso mandar um beijo rapidinho? Ah, vamos deixar no final? Se não, já começa mandando beijo assim. No final a gente manda. Pode ser? Wesley, beleza Wesley. Olá, prazer. Faz barítono? Sou barítono. Faço barítono em qualquer lugar, canto barítono. Em qualquer lugar. E você, Abel? Eu esqueci de perguntar. Eu estudo... Eu canto tenor. Estudo o quê? Fala o que você estuda. Eu estudo direito. Direito, legal. A Mariana. Oi. Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Que voz você faz? Faço contralto. Contralto estudo o quê lá no NASP? Jornalismo, segundo ano. Ah, legal. E você, Caroline? Oi. Oi, ela é tímida. Só que não, né? Faz de conta, né? É a mesma. Eu sou... O quê? Que voz você faz? Ah, sim. Eu faço soprano e eu faço segundo ano de música no NASP. Segundo ano, ano passado. É mesmo, ano passado quando você veio... Ai, desculpa, quase derrubei. Você era novato, eu me lembro, me lembro, me lembro. O Vitor, que tá lá no cello. Tudo bem, Vitor? Da outra vez você não veio, mas você acompanha sempre o pessoal. Ah, tô sempre com eles. Muito feliz de estar aqui. Sempre um prazer. Fiquei muito feliz com o convite. Sempre que a agenda dele tá livre, ele nos dá o privilégio da... E o Vitor é só sorrisos, né? Sim. É muito sorridente. Eu sou feliz, né? Eu sou sempre feliz. Legal, Vitor. Bem-vindo também. Alice. Meu nome é Alice, eu estudo letras, tô no terceiro ano e eu canto soprano no grupo. Legal, Alice. O Bruno. Olá. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Você é baixo, né? Eu sou baixo. Eu me lembro que você não parecia... Não tinha cara de baixo, mas você era o baixo. É que ele tem cara de novinho. Legal, Bruno. E você estudou o quê, Bruno? Eu faço música também. Música? Terceiro ano. Terceiro ano. São quatro anos? Quatro. Falta mais. Na verdade, mais um pouco, né? Porque eu fiz engenharia no semestre, fiquei meio perdido lá. E de engenharia foi pra música? Na verdade, eu tava na música. Muito mais legal, né? Eu tava na música, daí fui pra engenharia, não gostei, daí voltei pra música. Entendi. Vou ficar um pouco mais que o quarto ano, mas... Que legal, que legal. E o Pedrinho, tudo bem, Pedro? Tudo bem. Você que é o pai dessa criançada, né? No bom sentido, né? O Pedro dirige musicalmente, um vocal livre. Pode falar, Pedro. Ah, a gente tem, na verdade, surgiu o grupo em conjunto, né? Então a gente tem uma direção compartilhada também, né? Mas é isso aí, não sei. Explicar direito como é que funciona, mas funciona. E o Pedro também faz a música lá. Isso, faço a música. Tá acabando? Tô no terceiro ano. Terceiro ano. Vou me formar, olha. Que benção, um dia. Que beleza. Que música que a gente abre esse caixa? A gente vai abrir com Nossa Oração, que é a música do Wesley Camargo. E você que tá assistindo também, não deixe de twittar pra gente, arroba a caixa de música, Instagram e facebook.com barra caixademusica também. Curta a nossa página e faça o seu comentário. A gente vai gostar bastante de interagir com você. Vamos lá, então. Sou somente uma criança querendo ser herói, alguém segundo o coração, o coração de Deus. Por amor quero ser herói, por amor quero ser herói, mas sinto-me pequeno e sem qualquer favor. Por dentro só a dor, só por isso estou aqui. Senhor meu Deus, o rumo de servo o seu, ao seu dispor, apesar de como estou. Eu me ponho em suas mãos, ouço a minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar, a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar. Ser usado pelo Espírito, é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra Teu louvor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus. O rumo de servo o seu, ao seu dispor, apesar de como estou. Eu me ponho em Suas mãos, ouço a minha oração, Senhor, me abençoe. Alarque minhas fronteiras, que Sua mão esteja sempre sobre mim, e me preserve do mal. Eu me ponho em Suas mãos, ouço a minha oração, Senhor, me abençoe. Alarque minhas fronteiras, que Sua mão esteja sempre sobre mim, e me preserve do mal. Amém. 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 Essa música é linda, né? Baseada na oração de Jabes, do Wesley Camargo. Isso. Que está lá, o Coral Projeto Volta também gravou essa música. Linda, linda demais, eles têm clipe também. A gente achou linda demais e quis gravar. Gente, em quantas vozes vocês estão cantando aqui agora? Porque eu estou ouvindo aqui ele numa voz, você numa outra voz, ele numa outra voz. Somos sete, né? Ah, somos sete é óbvio, né? Quantas vozes diferentes? É, vocês dividem. Essa maioria foi quatro, né? Mas como a gente está reduzido, a gente faz umas inversões. É, eu estou vendo vocês fazendo um malabarismo, assim. É, vocês estão vendo, eles se adaptam para estarem aqui no caixa de música. Adaptabilidade, ó. É legal, eu não sei, eu fico olhando assim, porque eu vi o Pedro antes de começar, ó, você vai para lá, você desce aqui para baixo, você desce para baixo, olha. Você vai e tal, e eu, caramba, como é que eles vão lembrar disso na hora? Mas eles lembram, é legal. É que a gente, quando a gente vem para cá que tem que reduzir, aí, né, falta uma voz, não sei o que lá, é uma logística bem difícil, né? É uma logística, é uma logística mesmo. Próxima música? Isso é amor. Que a música sua? É minha com a Robertinha Espitalete. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Longe de mim Já não se ouve falar Lugar algum se encontrar O vento sopra e me leva De volta pra quem Ainda guarda o que sou Escondido em suas feridas Não pra mostrar que fui longe Mas pra lembrar que não há limites Pra ensinar o que eu amo Pois sendo eu culpado Tomou minha sentença sobre si E me salvou E me salvou Isso é amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo Pra me achar E me levar De volta pra quem Ainda mais Ainda mais O vento sopra e me leva De volta pra quem Ainda mais Ainda mais Guarda o que estou, escondido em suas feridas Não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há Não há limites pra ensinar o que eu amo Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si E me salvou, isso é amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo pra me achar e me levar Isso é amor Isso é amor Desceu até o abismo pra me achar e me levar De volta pra casa De volta pra vida De volta pra tudo que eu perdi Mas recebi de Deus Isso é amor Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si E me salvou E me salvou Isso é amor Ai, eu gosto tanto dessa música Acho que muita gente conheceu vocês por essa música, né? Na internet ela foi... Ela foi lançada antes de a gente lançar o CD A gente jogou na internet e o pessoal gostou muito Compartilhou bastante, né? Olha, a Michelle Eloy fala Pense num grupo top Deve ser lá do Nordeste O CD tá simplesmente incrível Deus já me advertiu Declarou seu amor e cuidado por mim Cada música é uma conversa com ele Que ele continua abençoando cada um Lindo, né? Um beijo pra você, Michelle E também O Jeremias Palmeira Faleu, amo as canções desse grupo Toquei muito em rádios E dedico o programa de hoje Aos amigos e irmãos de Castro Alves Na Bahia E Feira de Santana Emocionado aqui Um beijo pra você, Jeremias Um beijo pra Bahia Bahia é um povo, né? Querido demais Vocês já cantaram muito na Bahia? Não Gente, esse povo Baiana ainda não levou o vocal livre Aline e Laura também Um beijo pra você A Mary Luz fala assim Eu amo o vocal livre Manda um beijo pra Bahia Bahia tá até ligada aqui Itabuna Tô sentindo que tava uma coisa na Bahia, né? Ó, Bahia Conexão aí E olha, tem um monte de gente aqui Dizendo que tem o CD Inclusive pelo iTunes Você pode adquirir seu CD Comprando lá via iTunes Que é fácil Você pode baixar no seu Android No seu iPhone Enfim E pode ter o vocal livre Daqui a pouco eu vou falar Como faz pra adquirir o CD mesmo O disco físico aqui, tá bom? A gente vai pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta De volta com caixa de música A gente tá aqui com o vocal livre E agora a gente fez uma pequena, né? Um pequeno rodízio Tá igual São Paulo, né? Fazendo rodízio aí O Matias aqui do meu lado Rodrigo Matias Tudo bem, Rodrigo? Oi, Glácia Tudo bem? Já é um trabalhador Já vai virar um pai de família daqui a uns dias Também, glória a Deus Quarenta e alguns dias, né amor? Depois ela vai falar ali as datas A Jaque também que tá aqui Tudo bem, Jaque? Tudo bem, tudo bom Preparada, Jaque? Pra quê? Pro casamento? Pro casamento? Ai, não Quarenta e sete dias, né? Eles estavam me dizendo que passaram a noite Fazendo convites aqui Mas é um... Eu falei, eu acho que é um sacrifício gostoso, né? É, depois vale a pena, né? Mas por enquanto A gente fica bem cansado E vocês estão desde o começo no vocal livre, né Jaque? Você e o Rodrigo É, a gente juntou Eu fui com o Pedro pro NASP E aí a gente conheceu o Rodrigo e o Rodolfo Beijo pro Rodolfo E a gente começou o grupo Aliás, eu acho que nós quatro Somos os únicos da velha guarda, né? E a Lenise? Tudo bem, Lenise? Oi, Glaucio Tudo bem Ai, eu gosto dela, aquela pequenininha como eu A gente se identifica, né? Pois é Olha, a Lenise, você faz que voz? Eu faço soprano Soprano E a Jaque? Contralto E você? Tenor Tenor E a Eva? Oi Tudo bem, Eva? Tudo bem, tudo ótimo Que me pediu pra eu não esquecer De mandar um beijo pra onde? Pra minha irmã, Evódia, tá assistindo Beijo E todo mundo do Recife Leva a gente pra lá também Ai, gente, vamos cantar agora é qual? Bela história? Inevitável Inevitável Vamos lá Toma o seu tempo E desfrute o seu jardim Tudo que estás vendo São os meus presentes pra você Preparei com todo o meu amor Veja quantas flores Veja quantas flores Elas existem pra alegrar suas manhãs E perfumar o seu jardim Erga os seus olhos Mesmo de noite Mesmo de noite As estrelas deixarão Bem claro O que eu sinto por você Certo como um dia após o outro Certo é o meu amor Certo como um dia após o seu jardim Certo como um dia após o seu jardim Pra ficarmos só nos dois Sábado sagrado Lembra-te, eu sou o Criador Todas as belezas Todas as belezas Vêm de minhas mãos Essas belezas Vêm de minhas mãos Tempo inevitável Se destruir em teu jardim Ainda assim O sábado será pra sempre O nosso novo encontro Um dia pra esquecer As tuas ilusões E descansar em minha segurança Certo como um dia após o outro O sábado virá Para lembrar que existe vida Além do que consegues ver aqui Prometo restaurar o nosso jardim Seja o sábado A prova de que eu nunca me esqueci E hoje podes descansar em mim Tempo inevitável Se destruir em seu jardim Ainda assim O sábado será pra sempre O nosso novo encontro Um dia pra esquecer Lembrar suas ilusões E descansar em minha segurança Vem descansar Vem descansar Lembra-te do meu amor Certo como um dia após o outro Certo é o meu amor Ai, gente, eu nunca sei qual é a música que eu mais gosto Quando eu comecei a cantar eu pensei Essa é a que eu mais gosto Tem que cantar pra ela Uma coisa que eu acho muito bonita do CD Do disco de vocês É porque Essa bela história É bem contada do início Você celebra a Deus como criador O criador de todo o mundo De toda a nossa terra E o criador do sábado E Pedro Como é que você fez essa música? Você lembra de quando veio O inevitável pra você? O inevitável eu fiz junto com a Amizade O nosso pianista Também um abraço pra ele Assim, a gente começou a pensar No projeto do CD Muito antes dele acontecer Eu lembro que na primeira programação Que a gente fez Como grupo A gente já pensou assim Vamos fazer um negocinho Pras pessoas que talvez não conheçam Elas conseguiram entender Porque quando a gente faz arte Que tem uma mensagem Geralmente a arte Ela é uma coisa muito interna Do artista E nem sempre todo mundo tem acesso E pra maioria dos artistas Talvez isso não importe Mas pra aquele que leva a mensagem de Deus A nossa mensagem tem que ser clara E às vezes a música Porque ela trata de forma subjetiva Alguns assuntos Exatamente E pensando no público de igreja Pessoas que já ouviram É facilmente assimilado Mas pra gente que nunca ouviu Vai pensar Do que eles estão falando Então a gente sempre estruturou A programação Nossa Desde o princípio Pra que as pessoas entendessem Quem nunca ouviu falar de Jesus Vai chegar aqui E vai entender o que a gente está falando Que ele nos criou Que a gente é pecador Mas que ele tem a solução Pro nosso pecado E que o nosso futuro Não está aqui Nem o nosso presente Nem o nosso futuro A gente vive olhando pro céu Porque o nosso lugar É a eternidade Então Isso foi assim Desde a primeira programação A Jack, Matias e a Lenise Que estavam Que a gente cantava músicas Asas da Alva A gente cantava Músicas de outros grupos Mas que se encaixavam Sempre na bela história E aí a gente começou A substituir Então surgiu o primeiro A Disse Deus E aí quando veio Inevitável Eu queria que fosse Quase que uma continuação Meio que colada assim A gente saiu Da criação E se hoje existe vida É porque disse Deus E até pensou no elemento Assim Adeus dizendo O que mais que ele disse Então ele começa dizendo Olha eu criei tudo isso aqui Tudo isso aqui é muito Tudo que eu criei Demonstra o meu amor por você Porque eu te amo muito Mas se algum dia Tudo isso que você está vendo Com os olhos For destruído Vai ter um Um elemento no tempo Que isso nunca Ninguém vai poder apagar E você não precisa Nem se preocupar Em ir até esse lugar Porque o dia O tempo Ele chega até você Então eu A gente viu Como uma forma Assim do amor de Deus Mais plena O sábado A gente geralmente Como cristãos adventistas A gente fala às vezes Do sábado De uma forma tão Tão errada Tão distorcida É o dia que a gente Não faz isso Que não faz aquilo Não faz isso Exatamente Às vezes você fala Muito mais Pelas consequências Exato Mas não é objetivo Não é muito Desculpa usar essa palavra Mas eu acho muito louco Assim Deus vir e marcar Um encontro No tempo Que é um lugar Que ninguém Tem acesso E pode mudar É por isso Que a gente fala Que o sábado É tão importante Porque Deus Que reservou esse lugar Dentro do tempo Construiu ali Um lugar Para que a gente Possa se encontrar Como você diz Ninguém precisa Esse tempo Chega até a gente A gente não precisa É o tempo inevitável Porque inevitavelmente Ele vem até nós Isso é muito bonito De saber Ele podia ter feito A árvore Essa árvore aqui E a gente se encontra Para a gente conversar E viver esse amor Mas ele Ele separou um dia E quando a gente fala Para esquecer as ilusões É porque tudo Que a gente vive aqui Não é o real Que Deus planejou Então a gente esquece Disso Para que a gente possa Se lembrar Daquilo que é real Na nossa vida Que é o amor de Deus Então essa música Então essa música É muito especial Para a gente A gente gosta muito dela Porque foi uma Inspiração de Deus Mesmo Para falar De uma coisa Que a gente crê Com todo o coração Não que seja melhor Ou pior do que ninguém Mas é porque É uma coisa Relembrar uma coisa Que Deus determinou Assim Não para a gente Ter que cumprir Por causa dele Mas para a gente Se lembrar do amor dele Isso não é Para ser uma carga Você que quem sabe Está nos assistindo E tem dúvidas Escuta aqui Na Novo Tempo A gente falar demais Sobre o sábado Peça a Deus Para que ele te revele Esse sábado tão bonito Que é esse sábado Para a gente lembrar Está com a cabeça A gente está no mundo Mas sábado a gente para Para estar com a nossa cabeça Em outro lugar Terra Prometida Exato Lida gente Tem tanta gente aqui Falando Deixa eu aqui voltar A Bruna Mota Fala assim Eu estou viciada Nas músicas do vocal livre Eu escuto todos os dias Manda um abraço Para todos Um abraço Bruna para você Um abraço Um abraço Que coisa boa Depois da distância De Deus É poder no momento Que estou voltando Ouvir nossa oração Que fez diferença Na minha vida O Armando Gomes Que está falando isso Amém A Luísia Moras Falou Pará também quer beijo Um beijo para o Pará Um beijo para o Pará A gente quer Um dia a gente quer Dar um beijo pessoalmente Lá no pessoal do Pará Turnei Norte e Nordeste Olha o pessoal A gente na verdade Foi mais para o Sul Para cima Acho que o máximo Foi Rio de Janeiro E Minas Gerais Entendi Ou a gente foi mais longe Que isso Então estão precisando Ultrapassar aí Essas fronteiras Alargar as fronteiras A Simone Joy Fala obrigado Pelo presentaço Que ela está se referindo A ter caixa de música Com vocal livre hoje Ela disse É tudo de bom Eu canto as músicas Do vocal livre São lindas E faço a maior propaganda A Kátia Carolina Fala Nossa muito lindo Chego a me arrepiar Que vozes Aí do grupo vocal livre Deus abençoe vocês Quem sabe um dia A gente se encontre Jéssica Babalho Também fala assim Ah eu quero o CD Do vocal livre Isso é amor A música mais linda De todas Você pode Pedro Pode escrever Pode entrar lá no site Vocal livre Matias Vocal livre .com.br Vocal livre .com.br Lá tem um botãozinho Comprar CD Você pode comprar Direto pelo site A gente entrega Pelo correio Ou então pelo iTunes Também dá pra você Comprar direto No celular E lá também A pessoa sabe Pra entrar em contato Pelas agendas Então lá tem a agenda Ela tem as partituras Uma coisa interessante Tem partituras De praticamente Todas as músicas Se não tiver A gente tá colocando lá Os playbacks também Tem gratuitamente Pra você baixar É muita gente pergunta É muito legal Playback tem no site Hoje em dia o pessoal Usa menos site Usa mais Facebook Mas no nosso site Lá tem todos os materiais Pra quem quiser usar Ó fica de olho No site que tá aí Na sua tela Vocal livre.com.br Olha só Desafia a galera aí Da sua igreja A tocar uma das músicas Prepara aí Pra uma programação bonita Entra lá e pega A partitura Vocal livre.com.br Agora já A gente tá preparando Os kits de voz O pessoal tá comentando muito Que a gente anunciou Que a gente ia fazer o kit Da outra vez E aí a gente não fez Mas agora A gente já tá gravado Estamos editando Então realmente vai sair Amém? É pra ficar bonito Tem efeitos especiais Assim a gente vai tá cantando Aí vai tá Coisas aparecendo atrás Por isso que tá demorando tanto Esse dia eu achei Alguém fez o kit Acho que foi do Isso é amor Alguém fez Eu falei Caramba A gente não tá fazendo A gente não fez Tá vendo? Que vergonha Que vergonha Tá parecendo político Próxima música Qual é? Bela história Bela história Eu ouvi falar Em águas cristalinas Cercadas por montanhas majestosas Exibindo a vegetação Eu ouvi dizer Ouvi dizer que as suas flores Nunca murcharão E tudo nessa terra é feito Pra durar Pra sempre E sempre Quanta alegria Penso nos meus filhos Penso nos meus filhos Brincando até bem tarde Com seus amigos No nosso jardim Eu sinto segurança Ao imaginar Que a maldade não existirá No coração dos homens Eu sei que perto eu terei Os meus amigos Aqui eles não vão embora Não há doença Não há doença Que os atinja Não há distância Que desuna A casa fica cheia E sempre estará Repleto de alegria E eterna gratidão Aquele que nos trouxe aqui Aquele que nos permitiu Entrar às portas Como herdeiros De seu reino de amor Que a glória seja grana a ti Cordeiro que nos resgatou Em terras estrangeiras Pra desfrutarmos da alegria E eterna no Senhor Ouça os moradores Com seus instrumentos Tocando com vontade Cantam a mais bela música Que eu já ouvi Suas poesias Não carregam mais a dor Saudade é palavra Arrancada de seus corações Hoje cantam plenitude De amor Louvores ao bondoso Deus Resumem a canção De Noel Cordeiro de Deus Sobre a morte Vencedor Nos devolve a nossa Bela história História de amor Tinto é o autor Da alegria A ele a nossa Eterna gratidão A nossa Eterna Gratidão E perto não terei Os meus amigos Aqui eles não vão embora Não há doença Que os atinja Não há distância Que desuna A casa fica cheia E sempre estará Repleta de alegria E entre na gratidão Aquele que nos trouxe aqui Aquele que nos permitiu Entrar às portas Comer De seu reino De seu reino De amor Que agora seja Dada a ti Cordeiro que nos Resgatou Em casas estrangeiras Pra desfrutar A nossa alegria E a eternidade Do Senhor Sobre a morte Vencedor Nos devolve a nossa Bela história História de amor Na e a eternidade Na e a eternidade Eterna gratidão A nossa Eterna 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 Ai, é linda essa música Eu gosto daquela frase Suas poesias não carregam mais a dor Porque tudo que a gente faz é bonito Tem essa coisa da melancolia, né? Parece que o poeta sai aquilo mais lindo Então como será esse dia em que a gente vai ser pleno, né? Aquilo que foi arrancado vai estar lá no nosso coração Ovado seja o Senhor A gente vai pro intervalo rápido Daqui a pouco estamos de volta De volta com o Caixa de Música Vocal Livre É tanta gente escrevendo Rodrigo Coelho, um abraço pra você Rafaela Alice, fala de olho no caixa assistindo vocal Manda um beijo pro Samuel Um beijo, Samuel Tem também um recado bonitinho aqui Rodrigo Ravo fala Não tem como ouvir as canções do vocal livre E não sentir uma paz interior Deus agindo em nossa vida É algo surpreendente Faço da canção frase antiga Como um título pra minha vida Que Deus continue regendo esse grupo Que eles continuem sendo instrumentos Vivos nas mãos do Senhor Jesus São os meus sinceros desejos Abraço, galera Abraço Quanta gente de tantos lugares que vocês ainda nem foram Que gostam de vocês Um abraço pra todo esse pessoal que tá mandando recadinho pra gente A música é boa demais, né? Ela pode voar assim, fronteiras Assim, isso é muito legal Eu não apresentei o Paulo Paulo, você tá aqui no bloco anterior Tava aqui tocando violão E agora vai tá no... Ukulele Ukulele Eu sempre falo errado Ukulele Ukulele Legal Bem-vindo, viu Paulo? Obrigado Antes de pedir pra vocês cantarem mais uma música A gente tem... Esse programa aqui especialmente Eles têm cantado músicas tão bonitas E que falam de um lugar que virá Da origem do mundo E tudo isso tá aqui nessa revista Princípios Que é um guia de estudos pra você Você pode adquirir a sua Entrando lá no nosso site Caixademosica.com.br A sua direita Você clica lá no link E você faz o seu cadastro São várias lições que falam desses temas E você vai até a Bíblia Saber o que a Bíblia diz sobre isso Você também pode escrever pedindo a sua Escreva pra Novo Tempo Caixa Postal 7 CEP 12327970 Jacarei, São Paulo Coloque lá Revista Princípios no seu envelope Não deixe de pedir De graça Não tem nenhum custo da postagem Tá bom? É verdade É... Vamos cantar? Qual é a próxima? Autor da Vida Vamos lá Essa é a música mais recente que nós temos A mais nova Não tá no CD É Mas a gente tá com um projeto aí de gravar ela Pra tá no próximo Notícias em breve Legal Vamos lá Passa o tempo O pau são horas Gira o mundo Vira a história Folha em branco Deus escreve Coisas novas para o bem Permanece ou muda tudo Fica perto ou vai Embora dói no peito A gente chorar Mas consola sem demorar Uma vez Uma vez se não Pra o bem daquele que ama Deus conhece onde sabe Como te levar O autor da vida Conta histórias belas Já escreveu a sua Com o final feliz O autor da história Torna a vida bela A escolha é sua E o final será Feliz Na hora Na hora Na hora Na hora Na hora Na hora Uhuuu 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 Passa o tempo Passa o horas Bem mais bela fica a história Não que seja diferente Mas com o tempo a gente aprende A ver a vida de outra forma A gente aprende a crer Que Deus tem sempre o certo E nos prepara para o eterno Para vivermos por completo Venha o que vier Seja o que for Com Deus eu sigo Deus conhece Onde sabe como Te levar A vida Já escreveu a sua confina Feliz O autor da história Torna a vida A escolha é sua E o final será Feliz O autor da história Torna a vida Bela A escolha é sua E o final será Feliz Lindo, gente Então tem planos Muitos planos Vindo pra isso É Fala, Eva Você perguntar pra Eva Eva tem cara que solta tudo No bom sentido, hein, Eva Olha Planos a gente tem Tem, né Espera Deus Agir O primeiro disco Já foi um milagre de Deus, né Foi, foi um milagre de Deus A gente tinha vontade Mas Deus foi lá E deu os recursos, né Lembrando que todos aqui São estudantes A maioria furado, né, gente Um bom sentido Poxa vida Não, mas é uma vida difícil Às vezes você tá lutando Pra estudar E Deus mesmo assim Providenciou Esses recursos E vocês têm Assim, a gente tá vendo aqui Por alguns recados, né Como tem feito a diferença Na vida de várias pessoas É O Santiago fala assim Tô assistindo vocal direto De Miami Um abraço Que Deus abençoe Tá mandando um abraço Pro Pedrinhos Nestor Santiago Ah, Nestor Nestor A gente quer ir pra Miami Abraçou Só em Miami A gente em Miami também Leva a gente Olha Silas fala assim Glau, se sempre assiste o programa E esse grupo é maravilhoso Um beijo pra Cleonice Tabuna, na Bahia Milena Mendes De volta ao Brasil Apenas dois dias E readaptando a televisão brasileira De forma maravilhosa Com caixa de música E com vocal livre ainda Que bom, Milena Seja bem-vinda ao Brasil novamente Windy Vieira fala Sou muito fã do vocal livre Por favor Cantem a música Isso é amor Já cantaram? Olha Tem também a Aline Ribeiro Tá assistindo o programa Um beijo pra você Aline A Gelana A Carla fala Olá É a primeira vez que eu tô assistindo E gostei muito Que bom Volte mais vezes O Luiz Carlos dos Santos Fala muito lindo Todas as músicas Amo as músicas de vocês Se o Senhor continue abençoando Um grande abraço Da galera da igreja Do Pac Auro Rio a Campo e Jovem A gente foi cantar Nós fomos lá Rio a Campo e Jovem Que legal Olha tem a Maiana Guiá Fala Eu sou daqui de Salvador E não perco um caixa de música Depois do almoço Parada certa É uma delícia E hoje tá ainda mais especial Que música Que banda A presença de Deus em casa Eu sou da Assembleia de Deus Gosto muito Um cheiro Como diz o baiano Deus abençoe Um cheiro pra você também Um abraço Que Deus abençoe você Gente Vocês Você ia falar Só dar um abraço Pra Fernanda Calazans Ela é Sempre tá acompanhando o grupo Então Um abraço nosso pra você Viu Alguém mais Vamos fazer o momento Do beijo do abraço Né Bom Em primeiro lugar Nós gostaríamos de Pra onde que eu olho Pra câmera 3 Essa aqui Isso Um abraço Pro pessoal do colégio E na pessoa do Pastor Martini Que é o diretor geral Do campus Unaspe 2 Obrigado por todo o apoio Que vocês têm dispensado A nós E um abraço Pra toda a galera Que tá assistindo a gente Lá no colégio E eu quero mandar Um abraço especial Pra minha mãe Pro meu pai E pro meu irmão Que eu sei que eles estão assistindo Legal Um abraço mesmo Pro Unaspe Campus 2 Eu gosto muito Já passei por lá Pastor Martini Já foi meu diretor Duas vezes Saudade Jaque Minha avó Ela sempre vê o caixa Sempre Toda vez ela Ai tá lá no caixa Aí minha avó tá vendo agora Vó beijo Você Wesley Quero mandar um abraço Pra minha mãe Como César tá vendo Lógico Um beijo Mãe 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 Tá bem logo Abraço pessoal Meus amigos do Rio Já fala o Facebook Do Vocal Livre Ah é Facebook né Barra Vocal Livre Tudo junto Perdão Vocal Underline Livre E o Twitter Vocal Underline Livre Instagram Vocal Underline Livre Legal Acho que o Facebook é junto Não é? A gente nunca consegue Procura a Vocal Livre Se você encontrar É a foto É a capa do CD Tá É Abel Eu Eu vou mandar muita coisa Aqui Abel A três Aqui ó Eu vou mandar um abraço Pra mamãe Pro papai Já mandou Pra todos os irmãos Já? Pra todos os amigos Lá no Naspen Pro Jorge Que tá no Rio Pra namorada Cássia Pra todo mundo Um abraço E um beijo O Paulo Faltou o Paulo Vai Paulo Você Gostaria de mandar um abraço Pra minha família Mulher e filhos E pessoal lá de casa Lá do Paraná Porque eu Mandar um abraço E um beijo Pra todos eles Legal Eu quero mandar Um abraço rapidinho Pro meus amigos Lá da Alemanha Eles são brasileiros E eles assistem A Novo Tempo Sempre pelo site Também quero mandar Um abraço Pra Marina Em nome da Caroline Eu quero mandar Outro abraço Além do dia da minha irmã Pra minha família toda Que tá na sala Tá desligado O seu microfone Vamos lá Impresso pra ela Alice Eu cantei a música inteira Com a desligada Aquele rede de foto Acho que não Foi agora A minha família inteira Com certeza Tá na sala reunida A minha mãe Todo mundo A Caravana de Recife E o pessoal Também do NASP De Arthur Nogueira E todo mundo O pessoal Também do fã-clube Do Caixa de Música Que essa semana Fez uma promoção Com as músicas Do Vocal Livre Legal Todo mundo que gravou Foi muito lindo Legal Você Que queria já No primeiro bloco Agora é sua vez Olha lá Pra câmera 1 A sua Mandar um abraço Pra minha família E pra Rafaela Também lá de São Paulo Beijo É por isso Que eles queriam dar Um beijo no começo Um abraço Pra mamãe Pra família E pra você Que tem Aproveitando que eu sou Um dos últimos Pra você Que ainda Que você não tem mais esperança Já tá sofrendo Deus tem uma solução Pra você Um abraço Pra você Irmão Vai na fé Pra quem tá lá Do outro lado Que tem algum problema Tá sofrendo Um abraço Nosso pra você Só mais um abraço Pra todos os Ex-integrantes Do Grupo Vocal Livre Que eu tenho certeza Tem alguns Que estão assistindo Um abraço Pra vocês Nós estamos Com muitas saudades Legal Gente Vou passar aqui Novamente Agenda Arroba VocalLivre Ponto Com Ponto BR Atenção Bahia Agenda Arroba VocalLivre Ponto Com Ponto BR Parar Enfim Esse povo precisa conhecer As coisas boas também Comer caco Tomar suco de cacau Com poaçu Com poaçu Essas coisas todas O verdadeiro açaí Que é diferentíssimo Do que a gente toma aqui Mas que Deus abençoe Gente De mais vocês Eu gosto muito Quando vocês vêm Eu sei que vocês A maioria assim Ninguém ganha nada Pra cantar Todo mundo faz Porque gosta muito E que Deus cuide Da vida de vocês Pra que vocês Possam continuar cantando E trazendo essa paz Essa alegria Pra tantas pessoas Que escutam A gente também Quer agradecer A oportunidade de estar aqui E também desejar Que esse programa Continue transformando Tantas vidas Tantas pessoas ligadas Amém Amém Que música que a gente Termina o Caio com o Caio A gente termina com Disse Deus Disse Deus Oh Wesley Que Deus te abençoe Viu Wesley Obrigado Coisas lindas estão preparadas Pra você Amém 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 Antes que o dia Possa se contar Veio a palavra No início Trouxe forma Ao vazio E pra que houvesse vida, disse Deus Haja luz, esconda as trevas Céus e mares surjam pra brigar A vida que hoje nasce em mim Sejam muitas cores, surjam as possíveis flores Pra enfeitar o chão por onde um filho meu passar